Tá piscando, tá gravando? E aí galera, tudo bom com vocês? Galera, eu tô indo até a loja da Honda, que fica em frente ao FMG, que a consultora de vendas, a Cintia, me falou que chegou pra ela lá uma moto que eu vou dizer que, assim, diferente. Vocês vão ver por quê. É uma cor exclusiva, uma cor que pouquíssimos podem ter, a não ser que compram a moto e pintem nessa cor. Mas ela é uma XRE 300, modelo 2019, zerada galera, motinha nova. Mas aí no vídeo eu vou explicar pra vocês por que que essa moto está nessa loja, à venda, mais barato do que a XRE tradicional. E então, sem enrolação, na sequência, o vídeo. Aí galera, ó, eu tô aqui com a XRE 300 Adventure, logo ao lado dela, a XRE Rally na cor vermelha e atrás a XRE na cor azul. Lembrando que também existe ela na cor prata. Então essas três cores são as cores que a gente tá acostumado a ver, inclusive também a prata, né? Agora eu vou mostrar pra vocês uma cor que, pra mim, é exclusiva. Eu nunca tinha visto dela em uma loja... O que eu vou mostrar pra vocês? A XRE 2019 na cor branca, olha aí galera, XRE 300 na cor branca, tá vendo que ela não tem os adesivos aqui, só tem o adesivo na Honda, mas aqueles que identificam que a XRE não tem, por quê? Eu tô aqui na loja Minas Motos, em frente ao FMG, quem é de BH conhece, aí a loja fez um pedido de 3 XREs, e vieram essas aqui, na verdade, essa é uma delas, vieram 3 na cor branca, que essas motos aqui, elas são pra uso exclusivo da polícia militar. Vocês podem ver, na rua, os policiais usam dessa moto na cor branca, com as características da polícia, né? Aí, como veio o modelo que eles não estavam esperando, que era esse branco, eles estão vendendo ela mais barato. Lembrando que o preço normal dela parte de R$ 20.600, vai daí pra frente, né? Essas aqui, elas vão subindo, conforme o modelo dela. Essa daqui, eles estão vendendo ela por R$ 19.900, lembrando que não é normal você encontrar uma XRE branca nas lojas. Olha pra você ver. É igual a outra, sistema de freio ABS, olha lá, traseiro também, sistema individual, né? É idêntica à outra, exceto pela cor, que é uma cor que não tem pra comércio, né, vamos dizer, pro público comum, mas pode ser vendida, desde que não seja caracterizada, olha pra você ver, na cor branca, sem as características da polícia militar. E quem quiser saber mais sobre o preço de outras motos, consórcio, financiamento, é só procurar a consultora de vendas, Cintia, gente boa pra caramba, na loja que eu tô mostrando essa moto pra vocês, galera, que é em frente ao FMG. Eu fiquei bem curioso e achei legal mostrar pra vocês essa curiosidade no canal. Então, quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!